Bom, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 16 de setembro. Hoje vocês vão ter aula de Geografia, Matemática, Português e Inglês, tá? Não esqueçam, ok? A gente terminando o conteúdo antes, aí depois da aula de Inglês vocês estão aí liberados, tá bom? Aquele nosso combinado, tá? Bom, nós vamos usar hoje a postila para consultar algumas respostas e a ficha. A gente vai trabalhar mais com a ficha, mas deixem a postila aí do lado para vocês, caso precisem, vocês consultem as respostas se necessário, tudo bem? Então, olha só, nós vamos iniciar com Português na ficha de atividades. Vocês vão abrir aí a ficha na página 5, nós vamos fazer a ficha de atividades hoje, a página 5 e a página 6, ok? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Pronto. Olha só, nós vamos aqui fazer uns exercícios de reforço, né? Sobre a questão da ortografia, das palavrinhas que a gente utiliza, S e Z. Ou, e também para estar trabalhando, relembrando aquelas palavrinhas que a gente escreve com uma letrinha, que é o caso aí, né? Do X, do Z, do S. Você escreve com uma letra, mas você tem um som diferente. Gente, é a pochê ou é a ficha? Agora é só a ficha, tá? Então, a gente vai fazer esses exercícios de reforço, ok? Como eu falei para vocês, a questão da ortografia, com o tempo, vocês vão se familiarizando mais com as palavras, vão memorizando mais as palavras, porque tudo é uma questão também de leitura e escrita, treino, tá? Então, olha só, lógico, tem algumas regrinhas. E aí, nós vamos estar fazendo esses exercícios para estar reforçando o conteúdo, opa, desculpa, o conteúdo que foi trabalhado lá na semana passada, ok? Então, aí na página 5, olha só, acompanhem a leitura. Ficha de atividades, olha lá, ele fala assim, As palavras a seguir são escritas com S ou com Z? Ele está em dúvida, ele não sabe, vamos ajudar. Então, ele fala assim, analise-as e escrevas na coluna correta. Então, eu tenho aqui três colunas, certo? Na primeira coluna, eu tenho as palavrinhas. Vocês perceberam que as palavrinhas aí, na primeira coluna, elas têm a sílaba, mas tem depois do lado um asterisco, por quê? Esse asterisco significa que você vai ter que substituir esse asterisco pela letrinha certa, ou S ou Z. Você vai lá na coluna do S ou do Z e você vai escrever a palavra. Vou fazer a primeira aqui com vocês, tá? Qual é a sílaba que eu tenho aí? Eu tenho a sílaba V, não é isso? Opa, já ia escrevendo a palavra. Aí tem um asterisco aí do lado, não tem? Eu tenho que completar, eu tenho que escrever a palavra corretamente. É com S ou com Z? Então, eu tenho mais duas colunas. A coluna com as palavrinhas que são escritas com S e a coluna com as palavrinhas que são escritas com Z. Então, vez, eu vou colocar na coluna do S ou na coluna do Z? Quem saberia me responder aí? Como que eu escrevo a palavra vez? Com Z! Com Z! Então, eu vou lá na coluna do Z e escrevo a palavra vez. E assim eu vou fazendo sucessivamente com as outras palavrinhas. Não esqueçam que a letrinha S, uma das regrinhas é quando ela está no meio de duas vogais, ela vai ter o som de Z. E por isso confunde muito na hora da escrita. Felipe, só um minutinho. A tia vai terminar aqui. Eu já repiti duas vezes. Só um minutinho. Então, a letrinha S vai ter o som de Z quando ela está no meio de duas vogais. É uma das regras, tá? E a letrinha Z, a gente pode ter a letrinha Z tanto no início, no meio, no final da frase. Ela vai ter o som de Z, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a página 5 da ficha de atividades. Todo mundo achou aí, pessoal? Página 5 da ficha de atividades. Então, vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem, tá? Vamos lá. Na página 6, o exercício 2, ele fala assim. Complete as palavras com S, X ou Z. Depois, reescreva-se. Então, você tem ali. Primeiro, para completar essas palavrinhas nos espaços, com essas letrinhas S, X e Z. E do lado, nas linhas, você tem que escrever a palavra por extenso. Vamos lá. Ricardo, a primeira palavra. Letra A. Como que eu escrevo? Libera seu áudio para te ouvir. Casamento com S. Casamento com S. Muito bem. Ânimo, Ricardinho. Vamos lá. Letra B. Isabela. Lê a palavrinha. E qual é a letrinha? Vizinho com Z. Muito bem. Vizinho com Z. Parabéns. Letra C. Juan. Pessoal, é hora da correção. Prestem atenção. Letra C. Juan, lê para a tia. Vai lá, venha. Eu já que não fiz porque eu não fiz. Mas você coloca e depois a gente faz a correção. Não tem problema, hein, Rafa? Mas aí você não fez, mas você tem que estar sentadinho aí, então, acompanhando para você completar. Tá? Então, vamos lá. Vamos escolher outro aqui. Vai, Rafa. Você. Letra C. Qual é a palavrinha? C. Beleza, com Z. Beleza, com Z. Beleza, com Z. Muito bem. Letra D. Lorena. Exato, com X. Exato, com X. Prestem bastante atenção na pronúncia das palavras, tá? Letra E, B. Bernardo. Letra E. Exagero, B, com X. Exagero, com X. Exagero, com X. Muito bem. Babi. Letra F. Decisão, com S. Com S. Muito bem. Parabéns. Decisão, com S. Deixa eu só puxar aqui. Letra G. Leonardo. Leonardo. Léo. Léo, Léo, Léo. Cadê o Léo? Lê a palavrinha pra ti. Amizade com Z. Muito bem. Letra H. Letra H. Leandro. A tia viajou agora. Lembra, tia? Azeite com Z. Azeite com Z. Muito bem. Letra I. Cadê? Quem não falou? Davi. O que você colocou aí na letrinha I? Lê a palavrinha pra tia. Fez, Davi? Davi. Eu não tô te ouvindo, Davi. A tia vai ter que fechar aqui o teu áudio, porque eu não tô te ouvindo. Então, olha, eu vou completar. José, será que a tia consegue te ouvir? Você fez aí? Fez? Não, não, não fez. Não acredito. Ou o áudio que não tá funcionando. Hum? Fez? Ai, ai, ai. Ó, letra I. A palavra é exemplo. Com X. Felipe. Pessoal, tia pediu pra deixar a câmera liberada, tá? Felipe, letra J. O que que você colocou aí? Exame. Um Z. Exame. É com Z. É com? Que letrinha, pessoal? Vamos ver aí. O amigo trocou. Quem trocou também, arruma, tá bom? Qual é a letrinha? X. Tá bom, Fê? Então, Felipe aí, e mais alguém, se eu tiver trocado a letrinha também, a palavra exame eu escrevo com X. O que que a gente percebe aqui na pronúncia dessas palavras? Quando eu falo casamento, vizinho, beleza, exato, qual é o som que eu pronuncio aqui no caso, né? Mesmo tendo usado o S, o Z, o X, qual é o som que eu ouço? Casamento. Som do Z. Oi, fala. Você sempre usa, você sempre escuta o som do Z. Muito bem. Então, olha só. Eu tenho uma dúvida. Qual que a gente identifica, por exemplo, tipo, K? Pronto, vamos lá. Matemática. Aqui eu tirei a minha página. Olha lá. Ficha de atividades, páginas 45 e 46, que nós vamos fazer. Então, aqui a gente também vai fazer uma revisão. Uma revisão aqui das figuras tridimensionais. Página 45 e 46. Deixa eu abrir a minha aqui também. Olha lá. Então, vocês lembram que as figuras tridimensionais, elas têm o quê? Aí, três dimensões. Elas vão ter a largura, a altura e o comprimento. E nós recortamos lá do material de apoio algumas peças e montamos, certo? Então, qual é o nome dessa peça aqui mesmo? Quem lembra dessa peça, dessa figura aqui? Quem lembra o nome dessa figura? Cone. 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 E essa daqui? Paralelepípedo. Paralelepípedo. E essa? Cilindro. Cilindro. Muito bem. E essa? Trilhante. Pirâmide. 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 E essa aqui, olha. Quem lembra? É um prisma triangular. Tá? Ó, a base dele é que é... Esses lados aqui são triangulares. Ok? Então, olha só o que nós vamos fazer aqui no exercício. No exercício 1, acompanhem a leitura aí. Olha, ele fala assim. Um grupo de amigos... Um grupo de amigos... Olha só. Número 1. Um grupo de amigos estava brincando de cortar blocos de argila para fabricar carimbos. Francisca cortou um cilindro de duas maneiras diferentes, obtendo dois tipos de carimbo. Um retangular e um circular, tá? Olha só. Então, ela pegou aqui o cilindro. Se vocês observarem aí a peça, olha aqui, ó. Primeiro, ela cortou o cilindro aqui ao meio. E a outra, ela cortou ele nesse sentido, tá? Em pé aqui. Ok? Observe os cortes feitos nos outros blocos. Aí, nos outros blocos, nós vamos ter duas pirâmides, não é isso? Nós vamos ter o paralelopípedo. Nós vamos ter dois paralelopípedos. Nós vamos ter um pentágono e um cilindro, tá? O que vocês vão fazer? Olha lá. Na letrinha A, você vai circular de verde. Então, a gente vai separar lápis de cor, tá? Em três cores. O verde, o azul e o vermelho. Ótimo. O pessoal aí que já pegou. Muito bem, Babi. Deixa ali junto, né? Qual é o tipo de carimbo que eu vou ter? Se eu pegar essa esfera e cortá-la. Oi? Um carimbo que se... De como é que é mesmo? Um carimbo circular. É, um carimbo... Isso. Isso mesmo. Então, escreva. Deixa eu só dar uma pausa aqui na gravação. Letra B. É possível obter mais de um formato de carimbo? Se eu pegar essa esfera e cortá-la, eu vou ter outros formatos de carimbo? É, se você, tipo, cortar em jeitos específicos, sim. Mas, tipo, não. Como assim, Rafa? Por exemplo. Não, não sei cortar, tipo... Eu corto ao meio. Aí vai ter um lado reto e o carimbo circular. Os dois vão sair com a mesma... As duas partes, elas vão sair com o mesmo formato de carimbo circular. Formato. Mas aí, às vezes, você pode pegar e modelar com a mesma coisa que você cortou a esfera. A esfera. Não. Mas, no caso, aí a resposta seria não, tá? Você vai ter sempre o carimbo no formato ali circular, tá? Todos vão sair aí, no caso, com o formato circular, tá bom? E a letrinha C? É possível obter mais de um tamanho de carimbo? É quase o mesmo negócio com o primeiro, mas, resumindo, eu acho que sim. Porque se você cortar melhor ou melhor... É isso mesmo. Você vai pegar ali a esfera, se você cortar ela... É que a gente não tem aqui uma esfera, né? Se eu pegar e cortar ela mais aqui pra cima, eu vou ter um carimbo circular de um tamanho. Se eu cortar mais pra baixo... Oi? Aqui, ó, tem uma bola, ela pode servir. Tem uma bola, assim, grandona, que nem essa aí. Libera seu vídeo pra tia ver. Peraí, eu vou pegar aqui. Aí, se eu cortar ela mais pra baixo, eu vou ter um outro tamanho, né? De carimbo aí, circular. Então, sim, eu vou ter... Tá aqui no meu baú velho. Vou pegar aqui no meu baú velho. Então, eu posso ter vários tamanhos aí, no caso, né? Usando a esfera, eu posso ter, sim, vários tamanhos, tá? Responderam? Lembrando que as figuras tridimensionais a gente encontra aí no nosso dia a dia, né? O Felipe mostrou ali a bolinha dele. Oi, tchau, José. Agora eu vou guardar tudo que dá aqui, essa bagunça. Tá. Vê se a tia consegue te ouvir, José. Libera aí o áudio. Então, agora é a geografia. Nós vamos fazer a página e continuar na ficha, tá bom? Página 98. Ficha de atividades, página 98. Nós vamos aí rever o que a gente falou na aula anterior. É sobre o ciclo da água, onde nasce, né? Qual é, como eu chamo o... Onde o rio nasce, tá? Página 98. Eu vou compartilhar a tela só pra gente recapitular. E aí a gente já vai fazer os exercícios, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Deixa eu... Olha lá. Nós vamos fazer os exercícios na ficha. Mas agora a tia vai usar a postila só pra mostrar ali, recapitular o que a gente viu na aula anterior, tá? Olha, então a gente falou sobre a importância aí da água, né? Que ela é... Tanto ela quanto alguns elementos da natureza são considerados renováveis, né? Já o recurso é renovável, tá sempre se renovando na natureza. E isso vai acontecer por meio da chuva. Nós vimos também o estado físico aí da água. Que a gente pode encontrar o estado sólido, líquido e o gasoso. Então o sólido é quando ela tá, né? Naquele estado mais frio, né? De gelo, líquido. E o gasoso é quando ela evapora, tá? Porque aqueceu, então ela evaporou. Aí na página 178, nós vimos sobre o ciclo da água. Como é que isso acontece, né? Então ali, só pra recapitular, a gente tem ali a água, né? Dos oceanos, dos mares, dos rios, certo? Essa água, ela é o quê? Aquecida pelo sol e vira o quê? O vapor, né? Aí o vento leva essas nuvens. Ela vai subir, né? Ela vai formar as nuvens que vão pra atmosfera, né? Pra uma parte que é bem mais fria. E aí o vento carrega essas nuvens, né? As nuvens. E aí ela vai cair em forma de chuva. Ela pode cair em forma de granizo, lembram? Ela pode cair em forma de neve. E a gente chama isso de quê? De precipitação, certo? E aí essa água, ela vai cair. Ela pode... Uma parte dela, ela vai cair aqui pra formando os rios, né? E depois ela vai se encontrar lá de novo nos mares, nos oceanos. Ou ela vai... E a outra parte, ela vai se infiltrar aqui embaixo da... Na superfície. Vai se infiltrar aqui no solo, tá bom? E vai continuar dando... Correndo pros rios, tá? Os rios, oceanos e lagos. Ok? Quando ela retorna pro rio, pro lago, lá pro oceano, Ela vai fazer... Vai acontecer esse mesmo processo. Esse mesmo ciclo, ele volta a acontecer novamente, tá? Então, por isso que a gente fala que é... Que ele, esse... Que a água é um recurso renovável. Aí nós falamos lá sobre a precipitação. O que que era a precipitação? São as formas, né? Que a água pode ver... Retorna pra superfície, tá? Então, quais são essas formas? Granizo, neve ou a chuva, como a gente conhece aqui na nossa região. Nós falamos também, olha lá. Sobre os rios, né? Onde que nasce? Como é que eu chamo ali aonde o rio, ele nasce, né? Como é que eu chamo? A origem do rio ali. Eu chamo de? Nascente. Isso. Pode responder. Depois, a gente vai ter... Depois da nascente, eu vou ter o quê? O que que são essas... Afluentes. Isso. O que que são os afluentes? Alguém lembra? São os caminhos que levam... Tipo assim, tem um rio principal, tem mais água pro rio principal. Isso. Então, ele vai ali, a gente vai ter um riozinho menor que vai levar água pro rio principal. Muito bem. Então, aqui a gente tem um afluente, olha. Aqui é a nascente, ó. Aqui em cima, tá? Ele nasce geralmente na região mais alta do relevo, tá? A nascente do rio é na região mais alta ali do relevo. Aí eu vou ter os afluentes, que são os rios menores, que vão dar aqui no rio principal, que é o rio maior, o mais... Ele é extenso, né? O rio maior ali. E onde ele termina? Como eu chamo? Pós. 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 Muito bem. Então, agora, lá na página 98 da ficha de atividades, olha só. Deixa eu voltar aí com a tela. Nós vamos ter, olha, exercício 3, para completar a cruzadinha do ciclo da água, tá? Então, lá na letrinha A, ele fala assim, origem da água que abastece os reservatórios. São... São... Que... Oi? Ó, peraí, peraí. Deixa eu só arrumar aqui esse... Letra C. São os maiores reservatórios de água líquida que alimentam o ciclo da água. Qual é o maior reservatório de água aí? São os rios, os oceanos? Quem é? Não sei. Oceanos. Oceanos, muito bem. Letra C, então, são os oceanos. Então, a letra D, que é a fonte de calor natural para o ciclo da água, o sol. Letra E. São responsáveis por levar o ar úmido para as regiões continentais. Então, vai levando aquele... A água não foi aquecida? Virou vapor? Formou o que lá em cima? As nuvens. Então, o que que carrega as nuvens para o continente? Não sei. Sólido? Não. Vai carregar as nuvens lá para o continente. Tá lá no... Na imagem nós temos o vento, né? Os ventos. São os ventos. Letra F. É uma parte florestal que pode armazenar grandes volumes de água. É uma área, tá? Que acho que vai ficar mais difícil de vocês... Área. A gente vai completar ali a letrinha F com a palavra área. Oi? Oi? Tia. Oi? A F é... Qual mesmo? A F é área. Parece o nome de uma pessoa que meu irmão conhece. Área F. E a G. Quando a precipitação ocorre com a água se apresentando em estado sólido. E aí? Lembra que a água, na precipitação, ela pode voltar ali de três formas? Quando ela está em estado sólido, essa água que formou lá na atmosfera, ela pode voltar em forma de quê? De neve, de granizo ou de chuva mesmo? Granizo, granizo. Granizo, muito bem. Granizo, porque ele está falando que ela está voltando, se apresenta em estado sólido, então é granizo. Letrinha G. Oi. Boa tarde, aula. Hoje é 16 de setembro. Hoje é 16 de setembro. It's our third class of the day. Nossa terceira aula do dia. English class. With teacher Douglas Silvestri. É a terceira aula do dia com o professor Douglas. It's our English class. É a nossa aula de inglês. We learned about seasons and weather. Nós aprendemos sobre as estações do ano e a temperatura. Some vocabulary. You paint a draw at page 78. Vocês pintaram uma atividade da página 78 na aula passada que eu tinha mandado. And página 79. Ainda, yet, we are studying about draw according to the description. Ok? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou ler o texto and you draw. Ok? Eu vou ler, vou falar o que é e vocês vão anotar para não esquecer e vão desenhar de acordo com a imagem. Eu vou mandar de lição de casa e vocês vão bater uma foto e responder com a foto da atividade pronta da página 79. Ok? Então, just a moment. O disco no meio desenha verão e no... Apesar do coronavírus, vírus. Então, você pode colocar assim, ó. Peter, eu fui para a Paula... Peter, eu fui para a Paula... Eu fui para a Paula e estavam umas ondas mal fortes que eu quase... Quase que eu e o meu pai se afogamos. Eita, nós. Então, vocês colocam assim, ó. 7 de setembro. Eu fiquei desesperado. Aí, quando eu subi, eu fiquei sem falar nada. A minha boca, tipo assim, estava bloqueando para não falar nada. Aí, depois eu consegui falar. Sim. Certo. Ó, então, coloquem aí, ó. Anotaram? Verão e praia? Depois vocês fazem. Ok? Eu vou continuar. Eu vou continuar na página 83 agora. Ok? Então, eu vou apagar aqui. Já anotaram. Beach and Summer. September 70. Que foi um feriado. O último feriado. Foi o mais próximo aqui agora. Ok? E agora nós vamos para a página que nós vamos fazer de hoje. Tá? We learn about cold. Frio. Nós vamos aprender sobre o frio. Tá? É pra fazer de... Do class app eu vou mandar pra vocês fazerem isso aí, tá? Da página 79 pro dia 23 do 9. Tem que bater foto e me mandar. Tá? Eu vou abrir a postilha aqui só um instantinho. Just a moment. It's cold outside. Tá frio lá fora. It's cold outside. Então, ó. Here we have some people walking on the park and walking with a dog. A person with a kid here. A couple taking pictures here. But it's cold. How I know it's cold? Como é que eu sei que tá frio? Because what the people is wearing. Por causa do que as pessoas estão vestindo. Então, people wearing cold clothes. Roupas de frio. Ok? Então, vamos pra página number 82 and 83. Nós temos aqui o vocabulario, ó. About cold clothes. Ou seja, roupas de frio. Então, acompanhem aí, ó. Na página 82, isso. Página 82 e 83. Deixem a postila de vocês aberta. Ok? Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL